13 pessoas entraram ilegalmente nas últimas semanas na fronteira terrestre. Apesar do reforço no controlo de entradas ilegais nos postos fronteiriços terrestres, o facto é que 13 pessoas conseguiram entrar ilegalmente. A unidade de patrulhamento das fronteiras deteve entre 21 e 28 de maio, mais 13 pessoas, um dos quais um cidadão indonésio. Enquanto os 12 cidadãos timorenses cumprem neste momento a quarentena obrigatória, o indonésio foi deportado para o seu país de origem. A entrada clandestina tem ocorrido desde a primeira fase da implementação do estado de emergência. Esta situação poderá constituir uma grande ameaça ao país, dado que Timor Ocidental tem resistido ultimamente uma subida de casos ativos da Covid-19. Entretanto, o Timor-Leste não resistiu nas últimas três semanas mais nenhum caso confirmado do novo coronavírus. A recolha das amostras efetuada pelas autoridades de saúde está em curso, onde os testes, na sua maioria, deram negativo. A pandemia da Covid-19 tirou já a vida de cerca de 300 mil e 62 mil pessoas e infectou mais de 5 milhões em todo o mundo. Resistam-se também 2 milhões de casos recuperados. Nuno Moraes, Alessandro dos Santos, R.T.L. Nuno Moraes, Alessandro dos Santos, R.T.L.